Eu estava aqui nesse lugar paradisíaco, nessa natureza, e aí eu comecei a pensar no amor. E aí eu pensei no meu amor. Todo mundo tem um amor, né? O meu tem nome, é o Sandro. Mas o amor, gente, não é só aquela relação homem-mulher. A gente tem amor pelos filhos, no meu caso o Enzo e a Isa, que são os meus filhos maravilhosos, pelos pais, pelos irmãos, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, pelas pessoas que a gente nutre aquele afeto. E, como a gente ama, então a gente tem o Dia Internacional do Amor. Lá nos Estados Unidos, eles comemoram como Valentine's Day, o dia de São Valentim. Ele seria, em tese, o nosso dia dos namorados. Mas senta aí e ouve o canal da Teacher Rafa hoje, que vocês vão ver que não é bem assim. Não é o dia dos namorados, é o Dia Internacional do Amor. Let's go, follow me. O Valentine's Day é comemorado on February 14th, dia 14 de fevereiro. O Dia de São Valentim, ou o Dia Internacional do Amor, ele é lembrado lá fora e remete ao Bispo Valentim. O Bispo Valentim viveu em Roma, durante o Império Romano, no século III. E ele ficou famoso porque, naquela época, Roma estava em guerra. E o imperador proibiu as celebrações de casamentos. Mas por quê? Porque ele percebeu que as pessoas apaixonadas, que estavam namorando, noivas ou casadas, evitavam de se alistar no exército para não ficar longe dos seus amores. Então ele decretou que ninguém poderia se casar durante as guerras. Mas o Bispo Valentim não se conformou e continuou fazendo as cerimônias de casamento às escondidas. Quando ele foi descoberto, ele foi condenado à morte. Enquanto esteve preso, esperando a sua execução, ele recebia muitas cartas de pessoas agradecendo a luta dele pelo amor. Pessoas mandavam flores, mandavam presentes para ele, dizendo que ele tinha sido muito importante na vida daquelas pessoas que conseguiram se casar com ele. E durante esse tempo que ele esteve preso também, ele se apaixonou pela filha de um carcereiro. E ela era cega. Mas diz a história que ele se apaixonou de uma forma tão bonita, que um milagre aconteceu e ela voltou a enxergar. Mas infelizmente, ele não ficou vivo para viver esse amor, porque ele foi executado à morte. O que aconteceu antes da execução foi que o Bispo Valentim, que hoje é São Valentim, escreveu um bilhete dizendo para ela, seja a minha namorada, dizendo assim, de seu Valentim. Então, lá nos Estados Unidos, os namorados mesmo escrevem bilhetinhos, Will you be my valentine? Quer ser meu namorado? Quer ser minha namorada? Mas não é só entre namorados que essa celebração acontece. Nas escolas, as crianças confeccionam corações, flores, bilhetinhos para os professores, para os pais, para o melhor amigo, dão caixa de chocolate para as pessoas que gostam. Então, por isso que a gente fala que é a celebração do Dia Internacional do Amor. E puxando um gancho aí na historinha do amor, em inglês, namorado é boyfriend e namorada é girlfriend. Mas se você é antenado, assiste o meu canal, assiste séries e filmes legendados, você já deve ter ouvido algumas meninas tratando outras amigas nos filmes como girlfriend. E você se pergunta, mas elas não são namoradas, são amigas. Na língua inglesa é comum isso. As meninas podem tratar as suas melhores amigas como girlfriend, sem ter o sentido amoroso. Como melhor amiga, sim. Então, às vezes você vai ouvindo um filme, mas não significa namorada, significa my best friend, minha melhor amiga. Já os meninos não podem chamar os seus amigos de boyfriend. Boyfriend é só namorado, não serve para amigo. Isso é mais uma curiosidade que eu trago para vocês aqui no meu canal da Teacher Rafa 2019. Que vai estar recheado de novidades, sempre dinâmico, sempre inovando e sempre trazendo o inglês de uma maneira natural, bacana e bem gostosa de aprender. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Gente, comenta, dá seu like, ativa o sininho. Convida os amigos para se inscrever no nosso canal, que está imperdível durante esse ano. See you, kisses, bye bye.